A GANHAR O SEU AMOR Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz me levar É loucura demais É loucura demais Pra ganhar o seu amor Sou capaz Sou capaz de muito mais E as loucuras que eu fizer Não vou pra trás Eu tenho um coração Eu tenho um coração Eu tenho um coração Pequeno pro amor Eu tenho um coração Eu tenho um coração Eu tenho um coração Eu tenho um coração Por amor Eu tenho um coração É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Loucura demais É loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais É loucura demais É loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me mandar É loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Amém.